Oi, pessoal. Então, no último vídeo a gente falou um pouco de como a gente ia fazer a implementação do nosso N-Body Solver, né? No nosso simulador ali de N-Corps. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a paralelização desse cara. A ideia aqui é a gente usar aquela metodologia que a gente já discutiu nas aulas anteriores, que é a metodologia de Foster. Na metodologia de Foster, primeiro a gente divide todas as tarefas que precisam ser desempenhadas. E depois de dividir essas tarefas, a gente vê as dependências que existem nessas tarefas, todos os dados que precisam ser trocados entre essas tarefas para que elas sejam executadas. Em seguida, a gente pega e agrupa tarefas que fazem sentido ficarem juntas por conta das dependências, né? Não faz sentido a gente tentar rodá-las de maneira separada. E depois de agrupado, aí sim a gente pega esse resultado, esse grafo de tarefas e dependências e faz um mapeamento para a estrutura computacional que a gente possui. E a gente vai fazer isso agora para o PNP e o P-Threads é basicamente a mesma coisa, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos começar fazendo esse mapeamento das tarefas usando o que a gente já conhece do nosso problema. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente precisa, a cada passo, computar as velocidades e as forças totais em cada time step, né? Então, fica um pouquinho com essa cara, né? Então, no tempo T, eu tenho a posição, velocidade. A partir da posição e da velocidade do tempo T, eu vou calcular as forças que estão agindo naquele momento, né? Então, eu preciso das posições de todas as partículas no tempo T para calcular as forças que estão agindo naquele momento. E aí, depois que a gente já calculou as forças para cada uma das partículas, então para a partícula Q e para a partícula QR, aí a gente pode calcular a velocidade da partícula no próximo instante de tempo. A velocidade no próximo instante de tempo depende da velocidade anterior e das forças, que basicamente está aqui, né? Então, a gente calculou isso para cada uma das partículas. A nova posição da partícula, ela depende da posição que ela estava e da velocidade que ela possuía. Então, a gente tem aqui essa dependência aqui também entre esses caras, né? Entre a posição anterior, a velocidade anterior e a posição nova. E na próxima passagem, a gente vai calcular as novas forças nesse tempo novo, no tempo T mais ΔT, que são dependentes exclusivamente da nova posição. Então, a gente calcula essas forças e a partir daqui a gente repete o processo, né? A próxima velocidade vai depender dessa força e da velocidade anterior. A próxima posição vai depender dessa posição e dessa velocidade. E a gente vai repetindo esse processo. Esse processo aqui vai se repetindo quantas vezes o número de time steps que a gente quer executar, né? Bom, tem muitas tarefas e esse grafo aqui de dependências, ele está bem complicado. Será que a gente consegue melhorar ele agrupando as tarefas? De fato, sim, a gente consegue, né? Então, a gente pode agrupar essas tarefas da seguinte maneira. A gente agrupa aqui o cálculo de S, V e F, né? F maiores que todas as forças sobre F, né? Num elemento só, né? Então, você vai ter um cara por partículas aqui, um elemento aqui, um nó no grafo, um vértice do grafo por partículas. E aí, a gente tem uma dependência de dados aqui, que é a posição de Q e a posição de R que tem que ser trocadas entre essas duas tarefas, para que isso consiga funcionar. E aí, para o próximo time step, para a próxima rodada, aí sim, né? Todos esses valores vão ter que ser repassados para o próximo time step. Então, a gente tem aqui uma comunicação, uma dependência que vem daqui para cá, outra que vem daqui para cá, e uma dependência que passa para o próximo time step, né? Então, esse grafo aqui, ele é a aglomeração do anterior, né? Aqui, mas ele é a simplificação dele, né? Ele ficou um pouquinho mais simples. Esse aqui é o grafo de comunicações para a versão básica, né? Aquela versão que calculava a matriz inteira. Mas a gente pode também melhorar isso para aquela versão reduzida, que só preenche uma metade da matriz, né? E essa versão, ela tem um grafo muito parecido, só que agora a gente tem algumas restrições a mais. Agora, a passagem para o próximo nível aqui é só quando o Q for menor do que R. Ou seja, a gente só está preenchendo acima da diagonal, né? A gente não está mais preenchendo abaixo da diagonal. E aqui, a transferência aqui entre as partículas passa a ser o R conta para o Q, qual que é a posição dele no tempo T, e o Q passa a contar para o R a força que ele estava calculando. Então, ao invés dos dois calcularem, igual a gente estava fazendo aqui, né? Os dois recebem aqui as posições das partículas. Ao invés de fazer isso, a gente vai fazer que apenas um recebe a posição da partícula, apenas um calcula e ele comunica o outro do resultado, né? É basicamente isso que a gente vai fazer, tá? E aí, repete, né? Todos esses dados são repassados para o próximo time step, e essa troca de dados aqui, né? De posição e forças são refeitas para a nova iteração. Então, está aqui, né? Então, o cálculo de forças, né? No algoritmo, reduzido. Está aqui a versão, pseudo-código da versão serial, né? Que basicamente calcula a força e depois calcula a posição e a velocidade, né? E aí, a nossa primeira tentativa de fazer a versão OpenMP. Essa primeira tentativa, então, ao invés de paralelizar o time step, o que a gente vai fazer é paralelizar cada uma das partículas. Por quê? Porque as partículas, elas são elementos da nossa simulação que vão viver do início ao fim do programa. Então, é interessante usá-las como algo para dividir a nossa computação, para fazer o mapeamento da nossa computação, porque a gente sabe que para aquele thread que a gente criar, a gente vai ter trabalho, pelo menos, durante o programa inteiro. Se a gente fosse dividir por time step, a gente teria que dividir um time step para cada thread, por exemplo. E se a gente dividisse nessa dimensão, né? Então, o que eu estou propondo aqui é o seguinte. Ao invés de dividir nessa dimensão aqui, né? Então, do lado esquerdo vai ficar a thread 0 e do lado direito a thread 1, né? Se ao invés de fazer a divisão desse jeito, que vai do início ao fim do programa, a execução, se a gente fizer essa divisão nesse eixo. Então, a gente teria a thread 0 aqui e a thread 1 aqui. Se a gente fizesse a divisão desse jeito, olha só. No primeiro time step, a thread 0 vai estar trabalhando. No segundo time step, a thread 1 vai receber os dados da thread 0 e aí a thread 1 vai estar trabalhando, mas a thread 0 não vai estar fazendo nada. Se a gente tivesse mais um time step e uma thread 3, aí a thread 3 ia estar trabalhando... A thread 2, desculpa, né? Se a gente tivesse um terceiro time step, a thread 2 ia estar trabalhando e a thread 0 e a thread 1 estão paradas. Então, a gente não está fazendo uma boa divisão do trabalho. Quando a gente divide por partículas, é muito provável que a gente vai ter muito mais partículas do que até threads a gente tem, né? Então, a gente vai querer dividir, na verdade, um conjunto de partículas por threads. E as partículas, elas vivem do início ao fim da simulação. Então, a gente consegue fazer uma divisão melhor das coisas do código, né? para cada uma das partículas. Bom, nessa primeira tentativa, então, o que a gente faz? A gente pega e paraleliza esse for aqui usando o pragma P parallel for. Então, para cada uma das partículas, ele vai fazer essa divisão. E o segundo for, a gente faz aqui também uma paralelização. Aqui pode ter um possível problema, né? Porque, dependendo do ambiente de execução ou PMP que você estiver usando, ele vai criar um conjunto de threads aqui, vai destruí-los aqui no final. Então, você vai ter um conjunto de threads que vai sobreviver durante essa execução. E aí, aqui, ele vai pegar e vai criar um outro conjunto de threads e vai destruí-los de novo. Isso para cada time step. Então, a gente tem uma possível perda de desempenho nessa criação, nesses fork joining de threads sem parar. Bom, vamos deixar isso de lado por enquanto. Daqui a pouco a gente resolve isso. Vamos primeiro verificar se a gente não tem nenhuma condição de corrida aqui. Lembra que a gente comentou que podem haver dependências carregadas de uma interação para a outra do laço, né? Loop Care Dependencies. Vamos ver se esse não é o caso. Vamos olhar o primeiro laço aqui, que é o laço que calcula as forças. Nesse primeiro laço, vamos ver o que a gente faz. Então, para cada partícula Q, eu vou escrever aqui Q e X, vou zerar Q e X, Q e Y, então, todo mundo zera. Tudo bem? Como a gente está dividindo por partículas, aqui não existe nenhuma condição de corrida, porque cada thread vai usar uma posição diferente de Q, não é um problema. Aqui, nessas linhas, então, agora, para cada outra partícula que não for a Q, eu vou fazer o seguinte. X-Diff e Y-Diff são variáveis locais. Elas apenas lêem essas posições aqui das outras partículas, então, não tem nenhuma condição de corrida, porque não há nenhuma escrita, né? A única escrita que acontece é uma variável local. Está tudo certo. Calculo a distância também aqui, eu só estou escrevendo uma variável local, também não tenho nenhuma condição de corrida. mesma coisa para a distância ao cubo. E aqui, no final, eu tenho apenas uma escrita na posição Q, né? Desses vetores. Como a única posição que é escrita é na posição Q, e ela é o índice do nosso laço, e aqui a gente só faz leituras também, estamos livres, né? Essa implementação, ela não tem o problema de loop-carred dependencies, ela vai funcionar, porque ela não tem nenhuma condição de corrida ali. Vamos ver o segundo laço agora, né? Então, a gente tinha esse primeiro laço que calculava as forças, vamos ver o segundo laço agora que calcula a posição e as velocidades. Vamos ver se ele tem algum problema ali de dependências. Então, o que que ele faz para calcular? Para cada partícula Q, ele calcula delta, né? O delta T, né? O nosso time step, vezes a velocidade. Então, leitura e leitura e escrita é só na posição Q, perfeito? Que é onde a gente está fazendo o particionamento, não vai ter nenhuma condição de corrida. E aqui também, né? Só leituras e a escrita é na posição Q. Então, estamos livres, né? Então, esse código aqui, que é o pseudo-código e aqui é mais elaborado, né? Ele não tem nenhuma condição de corrida, ele pode prosseguir. Mas ainda a gente tem aquele problema, né? Que a gente tinha falado, que é, a gente tem aqui, possivelmente, um fork join aqui e outro fork join aqui, nesse segundo laço. O que nos faz perder desempenho. Então, como que a gente pode resolver isso? A gente já viu nas aulas passadas, né? Que é, basicamente, a gente colocar o bloco parallel antes aqui, né? E aí, isso significa que todos os pragmas OpenPFOR que estiverem aqui dentro, vão usar o mesmo time de threads. Os threads vão ser, eventualmente, criados uma única vez aqui e eles vão ser reaproveitados entre esses dois laços. A gente tem alguns outros probleminhas aqui. Vamos pensar. O primeiro probleminha é que a gente tem essa primeira linha aqui que imprime a posição e as velocidades de cada uma das partículas. Como isso aqui está dentro de um bloco parallel, agora isso vai ser impresso por todas as threads que estão participando, né? Todas as threads que são do time. E a gente não quer que isso aconteça. A gente só quer que uma thread faça isso. Então, a maneira de resolver isso, tem uma maneira, vamos dizer assim, mais... Mais roots, vamos falar assim, né? Que é, basicamente, eu olho qual é o número da thread que está rodando e vejo que só a thread zero pode imprimir, por exemplo. Seria uma saída. Mas, para esses casos, o OpenMP, ele já dá para a gente uma... uma diretiva que resolve esse problema, que é o pragma OpenMP Single. O pragma Open Single, ele vai rodar essa linha em apenas um dos threads do time de threads que está rodando, né? Então, isso vai ser rodado uma vez só. Esse é um... já é uma coisa que já resolve o nosso problema. Mas tem um outro possível problema aqui dentro, que é, nesse primeiro laço, eu estou calculando as forças. Nesse segundo aqui, estou calculando a posição e a velocidade. Só que, pode ser que um thread acabe de calcular as forças antes de outros threads. Então, o thread vai chegar aqui embaixo, vai sair calculando a posição e velocidade das partículas e o cálculo das forças depende das forças anteriores, né? Então, da posição. Então, se o próximo thread já chegar aqui e começar a mudar as posições enquanto esse cara ainda está... o outro thread está calculando as forças, a gente pode ter um problema aqui de condição de corrida de novo, né? Porque um thread já alterou os valores do qual o outro depende. Isso não pode acontecer. A gente pode pensar, bom, a gente já viu o PIP ter uma barreira, né? A gente coloca uma barreira aqui. Na verdade, não precisa. Não precisa. Porque lembre-se que existe uma barreira implícita no final do programa OpenP for, né? Existe uma barreira implícita aqui no final. Então, um thread só que acabar o OpenP for antes dos outros, ele vai ficar esperando para ir para a próxima linha. Existe uma barreira implícita, tá? Se não houvesse essa barreira implícita, a gente teria que colocar uma barreira aqui. Por outro lado, não precisamos ter uma barreira implícita nesse single aqui, né? Existe uma barreira implícita no single, então, os outros threads vão ficar esperando todos os threads executarem para prosseguir. E, nesse caso, a gente pode colocar aqui uma cláusula no single, que é a cláusula No Wait. Então, a gente pode chegar e escrever No Wait. Isso significa que a gente está falando não preciso dessa barreira implícita. A gente poderia colocar no pragma for aqui também, o No Wait, mas, nesse caso, causaria problemas, né? Porque a gente tem a necessidade dessa barreira. Legal? Bom, como é que a gente paraleliza a versão reduzida do solver? A paralisação da versão reduzida do solver, ela é bem parecida, né? Com a que a gente já tinha feito. A gente põe os pragmas ali, o PMP, a for, a gente precisa só tomar um cuidado para evitar condições de corrida, porque como agora a gente vai ter dois threads que vão estar trabalhando em posições, um thread vai estar trabalhando em uma posição que seria atualizada para o outro thread antes, né? Porque ele vai simplesmente refletir a metade superior da matriz. A gente precisa tomar cuidado para que faça essas atualizações, né? A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é na hora de atualizar as forças, né? Antes a gente só atualizava a força aqui na posição Q e agora a gente vai começar a atualizar a posição K também, né? Lembra daquela implementação que a gente fez no vídeo passado. A primeira coisa que a gente poderia pensar para fazer, não, eu vou resolver esse problema, é botar um pragma o PNP critical na atualização das forças aqui, tá? Qual que é o problema de colocar um critical aqui? Isso significa que efetivamente a gente está serializando, a gente está sequencializando, ou seja, só um thread por vez vai poder atualizar a lista de forças. E não é isso que a gente quer. A gente quer que todas as threads possam fazer essa atualização de uma maneira concorrente, né? Bom, não queremos isso. Será que então a gente pode fazer, vamos usar então as seções críticas nomeadas. Também não adianta, né? Porque a gente viu que as seções críticas nomeadas, os nomes têm que ser definidos em tempo de compilação. Mas o número de partículas que a gente está trabalhando é uma coisa que é definida pela entrada do nosso programa. Então não adianta a gente querer fazer isso. Aí a gente viu uma outra maneira de resolver isso, que era usando o LOCKS do PNP. que era colocando o LOCKS dessa maneira assim, né? Isso resolve porque a gente está colocando um LOCK para cada partícula, né? Então, desse jeito não tem o que fazer mesmo. A gente já precisaria mesmo de um LOCK para cada partícula porque se dois tentarem escrever ao mesmo tempo é uma condição de corrida. Por outro lado, a gente não quer impedir que as escritas em posições diferentes daquela matriz que a gente está trabalhando sejam escritas que tenham contenção entre elas, né? Então, criando um LOCK para cada partícula, a gente resolve esse problema. Uma terceira solução que a gente poderia fazer é usar a versão Atomic do PNP, né? A diretiva Atomic. Para fazer, como aqui é o mais igual, ela cai dentro das restrições do Atomic e a gente usa para isso, né? A gente ainda vai ter uma sincronização, mas é uma sincronização feita por hardware, né? Então, a gente não precisa fazer o SetLock e o SetLock. A gente faz uma atualização por hardware que não tem problema nenhum. Você pode pensar, ah, então pode ser que alguém esteja escrevendo no X e outro no Y, aí você vai ficar com informações que estão desincronizadas. O X já foi atualizado e o Y não. Então, seria melhor ter um LOCK para garantir que X e Y sejam sempre atualizados de maneira atômica. É verdade, eles podem estar desincronizados, mas como nós só imprimimos o resultado depois desses laços, a gente não pega o resultado intermediário, a gente simplesmente soma sempre, né? E um valor não depende do outro, eles são independentes, a gente conseguiria usar ainda a versão Atomic e o nosso código seria correto. Provavelmente, ele teria um desempenho superior a essa versão com LOCKS, né? Dado que essa sincronização é feita por hardware e tudo mais. Tá? Então, aqui a gente tem uma tabela mais ou menos de como que vão ficar as divisões das somas, né? Então, se a gente fizer uma divisão por blocos dos laços, o thread 0 vai fazer essas somas, a thread 1 vai fazer essas somas e a thread 2 vai fazer essas somas. E aí você vê que existe um certo desequilíbrio aqui, né? A thread 2 ela vai ter que fazer com duas threads, né? Ela vai ter que fazer menos contas do que a thread 1, né? Então, a gente tem um desequilíbrio nas fases aqui, né? Na fase 0 a thread 1 faz um monte de coisa e as outras fazem só uma conta. Na fase 1 fica um pouco diferente, né? E na última fase só a última faz alguma coisa, né? Então, a gente tem um desequilíbrio de carga. Por outro lado, se a gente usar uma distribuição cíclica das tarefas as coisas ficam um pouquinho mais equilibradas, né? Então, aqui a gente vê a tabela da distribuição das interações que fica um pouquinho mais equilibrada. Se a gente tivesse mais threads o negócio ficaria mais desequilibrado ainda, né? Então, está aqui a nossa versão revisada do algoritmo. Na primeira fase que calcula as forças a gente vai fazer da seguinte maneira, né? A gente faz um programa OpenP4 Isso está dentro do programa Parlow que são as os time steps E aí a gente passa por todos esses caras aqui, calcula a distância calcula as forças atualiza uma uma variável local com as forças aqui A segunda fase ele pega e usa as forças que foram calculadas localmente para atualizar as forças e aí nesse caso, sim ele faz uma abordagem um pouco diferente que é todo mundo atualiza uma variável local e aí depois soma essa variável local a variável global Como que ele faz isso? Aí sim ele faz a divisão por quê? Porque como está tudo calculado não temos mais agora um problema de concorrência Lembre-se que esses caras aqui foram calculados de maneira independente por cada uma das threads Bom, como que ficaria se a gente fosse fazer essa implementação usando o p-threads? Bom, por padrão as variáveis no p-threads locais são privadas Então as variáveis globais na versão que a gente usou no OpenP teriam que ser globais na versão p-threads globais do seu código As principais estruturas que a gente usou em um são iguais nas outras A principal diferença realmente é que não está na estrutura de dados mas no fato de que OpenP resolve um monte de coisas para a gente como por exemplo fazer a divisão das tarefas entre as partículas entre as várias threads E o p-threads não dá isso para a gente Então a gente tem que implementar uma função que faça essa divisão manualmente A gente não tem escolha Outra coisa que vai precisar ser feita manualmente é que no final de cada bloco paralelo a gente tinha uma uma barreira implícita O p-threads não vai te dar essa barreira implícita Então é preciso fazer essa barreira usando o p-threads na mão Outra coisa em p-threads se você for ficar criando e destruindo os threads a cada laço você pode ter um problema de desempenho E aí novamente você vai ter que fazer uma implementação que crie um conjunto de threads e reutilize essas threads para fazer o seu trabalho Então é bem mais complicado Se a gente fosse usar um solver usando um p-pi A ideia é muito parecida do que a gente fez com o p-mp A gente fez o grafo ali de comunicações bastaria a gente pegar aquele grafo de comunicações e mapear para o m-pi Existe uma otimização que o livro traz que vocês podem ler mais em detalhes lá e ele faz a comunicação não usando aquele grafo original mas ele faz uma outra ideia usando um anel que ganha mais desempenho ainda A gente não vai entrar em detalhes aqui na aula mas a parte que é interessante é que a gente pode comparar o resultado do p-mp com o m-pi e os resultados são bem parecidos Então a gente tem aqui por um número de threads de um, dois a quatro threads a versão em open m-pi a versão básica qual é a versão básica a versão que calcula a matriz completa e a versão reduzida que a matriz a gente calcula só a diagonal da matriz Então a versão básica leva 15 segundos com o thread em open m-pi 8 segundos na versão reduzida no open m-pi e m-pi 17 e 8 Então um pouquinho a reduzida é parecida a básica é um pouco mais pesada em m-pi Com dois threads a gente vê que o open m-pi está lá 7.6 4.4 Então a gente dividiu ali basicamente pela metade teve um speedup bom a mesma coisa que o m-pi a gente dividiu praticamente pela metade os dois com um speedup bem bom E com quatro threads a gente tem aqui 3, 2 4 e 2 ou seja a gente tem aqui um speedup ainda muito bom E é impressionante que a versão com o m-pi ela tem um desempenho muito parecido com a versão open m-pi O que mostra que não é necessariamente o fato de você ter que fazer troca de mensagens e não usar memória compartilhada que vai tornar o seu programa mais lento Se o seu programa for bem escrito ele vai ter um desempenho bom Olhem com cuidado a implementação de m-pi no livro Eles querem detalhes passo a passo como que é feito Não é complicado No site da disciplina vocês vão encontrar todos os códigos Você pode baixar o código compilar e rodar na sua máquina Está tudo disponível lá E em caso de dúvidas como sempre podem me procurar no Discord Esse é o nosso último vídeo dessa disciplina Espero que vocês tenham aproveitado Espero que tenha essa transição da versão presencial Esse curso foi pensado para ser uma versão presencial Essa transição para a versão online não tenha sido muito ruim E Bom A gente se vê na UFABC nos próximos cursos Obrigado Até mais Tchau 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 Tchau